E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais um gameplay aqui no canal Sejam todos bem-vindos, a gente tá trazendo bastante gameplay não comentada Então eu gostaria que vocês deixassem aí, se vocês preferem gameplay comentada ou não comentada Que a gente vai dar preferência para aquilo que vocês escolherem, beleza? Então vamos fazer o seguinte, conhece o jogo, não conhece o jogo Deixa aí nos comentários aquilo que vocês estão achando E se inscrevam no canal, fortalece demais Ativar o sininho para chegar as notificações para vocês aí Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, gameplay não comentada Beleza? Tamo junto, curtam aí, fui, até mais E aí 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 Thank heavens, you're still breathing What was that storm? It wasn't natural for sure But next time, maybe work on your landing technique Just look at this mech That's what I call good dwarf workmanship If you dance, that's all I'll fix it right away The mech is ready Time to get in Well, let's see what's left of the airship Oh, my hammer Good thing I didn't fall far Good thing I didn't fall far Good thing . 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 Finalmente, wood dries em rodas, e a stone. A stone lasts for ages. Você pode construir uma espécieira de wood, mas você não pode construir uma casa sem a stone. A stone é uma espécieira de uma espécieira. Wait a moment, look at these scratches. Somebody has been here before us. A rock must have broken off, that's it. These are wild lands. We are the first to explore here. What's that sound? What is it? I think it's something that doesn't want to be our friend. What was that thing? I have no idea. I was expecting wild animals. But this? I think it used to be a wild animal. What on earth happened to it? I'm not sure. But I think it was something even the songs are afraid to mention. I'm not sure. I don't know. I think it's a bad idea. But I think it is a bad idea. Where's the car talking? I think it is. I think it's a bad idea. What's that? I think that's perfect. There's one pours in here. T loans into peerless trouble... Done. Não, essas coisas nunca aparecem em uma vez. É como uma doença, que se estareia em um corpo. É apenas o começo. Você fez o suficiente diga? Sim, é isso. Agora podemos construir um well sobre a mana spring. A colônia precisa de mana, como a minha arma. O que é isso? . 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 I could dig stone all day. That's sure it had enough of cutting wood. Foi muito tempo para construir uma saumel e poderá-la com uma manor pipelete. Foi muito tempo para construir uma manor pipelete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vámonos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.